O que foi que aconteceu lá, Bruno? Rapaz, eu tomei um vinho aí, me embriaguei aí, discuti com a minha família aí. Só isso, né? Chamaram a polícia aí, a polícia foi lá me prender. Tava quebrando as coisas em casa? Tava, quebrei foi tudo lá, quebrei porta de vidro, quebrei televisão, quebrei tudo. Por que ficou revoltado assim, Bruno? Porque eu passei com muita coisa nessa vida, muitos problemas, usei muita droga. A equipe da Força Tática do 15º Batalhão apresentou, na manhã desta segunda-feira, o Bruno. Segundo as informações, ele teria ficado bastante alterado após ter ingerido bebida alcoólica. A nossa equipe acabou conversando com ele na permanência da Delegacia Regional de Polícia Civil, quanto também a Autoridade Policial Militar. No caso, o Cabo C. Oliveira, que trouxe os detalhes sobre essa ocorrência. Delegacia Regional de Polícia Civil, manhã de segunda-feira, e a equipe da Força Tática do 15º Batalhão vai fazer aqui a apresentação de um nacional. A gente tá aqui tentando obter mais informações de como tudo isso teria acontecido, chegando aqui nesse momento. A equipe da Polícia Militar, a equipe do Cabo C. Oliveira, também do Cabo Alex, que nesse momento vai fazer a apresentação aqui do rapaz aqui, do jovem, né? A gente vai tentar aqui saber o que realmente teria acontecido. A gente vai aqui acompanhando todos os detalhes. A equipe da Força Tática do 15º Batalhão já vai fazendo a apresentação do jovem aqui na Delegacia Regional. a gente vai tentando obter mais informações do que teria acontecido. A gente vai aqui, ó. Tentando aqui. O que foi que teria acontecido lá? O que aconteceu aí, Bruno? Tem alguma coisa aí, Bruno? Tem não, não, senhor. Tem nada pra falar, não. Não, né? Não. Tá de boa, Bruno? Tô de boa. O que foi que aconteceu lá, Bruno? Rapaz, eu tomei um vinho aí, me embriaguei aí, discutir com a minha família aí. Só isso, né? Chamaram a polícia aí, a polícia foi lá me prender. Tava quebrando as coisas em casa? Tava. Quebrei, foi tudo lá. Quebrei porta de vidro, quebrei televisão, quebrei tudo. Por que ficou revoltado assim, Bruno? Porque eu passei com muita coisa nessa vida, muitos problemas. Usei muita droga. Já saí dessa vida? Já saí dessa vida, já. Tô baralhando na copinha, né? É. Não pode beber não, né, Bruno? Pode não. Não pode não. Tem bebê. E agora? Como é que vai ficar a situação? Agora eu vou permanecer calado, viu? Tá o quê? Tá certo. Tá bom. O Bruno tá sendo apresentado aqui por parte da equipe da Força Tática do 15º Batalhão. Já está sendo confeccionado o boletim de ocorrência, aqui nesse momento. Vai ser passadas todas as informações para a autoridade policial. No caso, o Poder Judiciário, a Polícia Civil. Aqui nesse momento, a gente vai acompanhando o momento que vai ser confeccionado o boletim de ocorrência. A gente vai tentar aqui conversar com os policiais. Tinha que conversar aqui com o Sr. Oliveira aqui. Cabo Sr. Oliveira, os detalhes a respeito da apresentação desse rapaz. Foi informado via Copom que o cidadão aí estaria quebrando tudo desde casa, né? Ele teria quebrado já na televisão, estaria transtornado. A gente chegou ao local lá, recebeu ele lá, conversamos com ele numa boa, não resistiu à prisão e foi trazido à delegacia para ser apresentado. Apesar de estar bastante alterado lá no momento, mas quando a Polícia Militar chegou, ele se tranquilizou? Positivo, positivo. Ele tratou a gente muito bem, tranquilamente, certo? Apesar de ter feito o que fez em casa, mas com a guarnição ele tratou de forma cortês. Qual foi o bairro? É... com a binha. A rua principal lá da coabinha. Isso. Começou com o Cabo Sr. Oliveira a respeito dessa ocorrência. E agora, nesse momento, a equipe da Polícia Militar já vai terminar de confeccionar o boletim de ocorrência. E agora, nesse momento, você acompanhou os detalhes, né? Onde o Bruno acabou ficando bastante alterado após ter se embriagado por vinho, né? Segundo ele acabou relatando aqui a nossa equipe de reportagem. Agora, nesse momento, já vai ser tudo terminado aqui, o boletim de ocorrência, para ser comunicado à equipe da Polícia Civil.